Ele pediu um sigilo e falaram na condição de anonimato. Por enquanto, não se sabe onde e como ele morreu. E que também Donald Trump não quis comentar quando foi perguntado sobre esse assunto. Sabe-se, entretanto, que em fevereiro deste ano, os Estados Unidos anunciaram a recompensa de um milhão por informações sobre o paradeiro de Hamza. A localização dele tem sido objeto de especulações por anos. Quando é que a gente vai, Raul?